Olá, estou de volta aqui com você em mais um bloco para analisarmos aí algumas questões, o que é extremamente importante para o seu bom desenvolvimento aí na prova da UAB. Então vamos lá, vou dividir novamente a minha tela com você. Você está vendo aí mais uma questão, essa de 2021, o exame 33, então vamos lá. João, de 17 anos, 17 anos adolescente, teve sua participação como artista em determinado espetáculo público, vedada pela autoridade judiciária. Nós estudamos aí no ECA, que quando nós falamos de produtos e serviços postos na sociedade, esses produtos e serviços, eles dependem de uma autorização para funcionamento, para utilização, enfim, inclusive com relação à faixa etária e tal. Porém, aqui nesse caso, é uma outra situação, onde a gente tem a questão da autoridade judiciária, então nós temos um processo em andamento, onde ficou determinado aí o juízo entendeu que se trata de exposição indevida de conteúdo. Então, este conteúdo, pelo entendimento aqui, era psicologicamente danoso, então ele não poderia ser apresentado, vamos assim dizer, né, para menores de idade. E o João tem 17 anos, mas a mãe dele, ela quer defender a participação dele no espetáculo, tá? Então, nós verificamos que, qual é a medida própria, né? Então, impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, interpor recurso de apelação com vistas a reformar a decisão, interpor agravo para suspender os efeitos da decisão, a ajuizar a ação recisória contra a decisão que reputa ilegal, né? Então, quando nós vamos lá para o artigo... Deixa eu só localizar aqui com você. Tá bem lá embaixo. Aqui, ó, 199. Contra decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. Vamos lá no 149 para a gente ver. Então, 149, como um lado com o 149, eles trazem a fundamentação legal. Então, olha só. Compete a autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. Entrada permanência de crianças e adolescentes acompanhados pais em estádio, baixa, lá, lá, lá. Participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios. Então, a autoridade judiciária disciplinar, neste caso, não autorizou o espetáculo público, né? Com participação de criança e adolescente. O que que, então, deve fazer a mãe? Ingressar com recurso de apelação conforme o artigo 199. Perfeito? Então, é a letra B. Interpor recurso de apelação com vistas a reformar a decisão. Outra questão, esta aqui, do exame 31. Maria chega à maternidade, já em trabalho de parto, sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem problemas e Maria dá à luz Fernanda. No mesmo dia do parto, a enfermeira Cláudia escuta a conversa entre Maria e uma amiga que a visitava, na qual Maria oferecia Fernanda a essa amiga em adoção, por não se sentir preparada para a maternidade. Preocupada com a conversa, Cláudia relata ao médico obstetra, Paulo, qual notícia para Carlos, diretor do hospital. Naquela noite, já recuperada, Maria e a amiga vão embora da maternidade sem que nada tenha ocorrido e nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer dos personagens envolvidos, Cláudia, Paulo ou Carlos. Diante dos fatos, assinale a afirmativa correta. Não foi cometido a qualquer infração, porque a adoção irregular não se consumou no âmbito da maternidade. Carlos cometeu a infração, porque é a obrigação dele, enquanto diretor do hospital, de fazer. Carlos e Paulo não cometeram infração ao não encaminharem o caso à autoridade, porque não cabe ao corpo médico tal atribuição. Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa, por não encaminharem o caso de que tinham conhecimento para a autoridade judiciária. Esta é o correto. Lá nas medidas todas protetivas, nós vemos a corresponsabilidade, inclusive, de todos os envolvidos. Se de fato se consubstanciou, se deu efetivamente a adoção entre as amigas ou não, caberia a autoridade judiciária apurar. Mas, pelo que ouviu, pelos indícios e tudo mais, eles passam a ser responsáveis por isso. Então, poderia Cláudia diretamente já relatar isso à autoridade judiciária? Poderia. Mas, como ela envolveu o Paulo, seu chefe, que por sua vez envolveu o Carlos também, seu chefe, então, todos eles são corresponsáveis. Perfeito? Então, muito cuidado com essa corresponsabilidade aí, de noticiar os fatos que podem ser danosos às crianças. Mais uma vez, mesmo que não tivéssemos já estudado o ECA, mas simplesmente soubéssemos dessa proteção integral da criança e adolescente, eu não posso dizer que não cometeu infração, que não houve infração, né? Houve. A omissão é uma infração, né? Maria perdeu a mãe com dois anos de idade, ficando sob a guarda de seu pai Rodrigo, desde então. Quando Maria estava com cinco anos, Rodrigo se casou novamente com Paula. Paula, contudo, nunca desejou ter filhos e sempre demonstrou não ter qualquer afeto por Maria, chegando até mesmo a praticar verdadeiras violências psicológicas contra a criança, frequentemente chamando-a de estúpida, idiota e inúmeras outras palavras aviltantes. Como exercia forte influência sobre Rodrigo, esse nada fez para cessar as agressões. A mãe de Rodrigo, Joana, e a irmã de Rodrigo, Fernanda, após alguns anos percebendo tais atitudes, decidiram intervir em defesa da criança. Porém, as conversas com Rodrigo e Paula foram de mal a pior, não trazendo qualquer solução ou melhora a vida de Maria. Percebendo que não teriam como, sozinhas, evitar mais danos psicológicos à criança, Fernanda e Joana procuraram você, advogado, para saber o que poderiam fazer legalmente em face de Rodrigo e Paula. Com base no enunciado, assinale a opção que a presença-resposta juridicamente correta que você, como advogado, ofereceu. Ah, informaria que, por ser o Rodrigo o pai da criança detentor da guarda e do poder familiar, a ele incumbe a educação de Maria? Não, cabendo a avó ou a tia qualquer intervenção nessa relação? De novo, pelo que eu acabei de falar, pensando no melhor interesse da criança adolescente, por si só, a gente já vê que não, né? Não é que, porque a ele cabe o poder familiar, que ele faz o que ele quer. Não, né? Orientaria que procurasse o Ministério Público da localidade em que reside Maria, apenas, porque apenas esse órgão tem competência constitucional e legal para intervir em situação de tal natureza? Isso seria até uma orientação interessante, procurar o Ministério Público. Mas o problema está aqui, né? Porque apenas esse órgão tem competência constitucional ou legal? Muito cuidado quando está somente, apenas, né? Já indica uma luz vermelha. Então, acredito que aqui tem algum problema. Vamos ver o que você pensa aí. Orientaria que buscassem o Conselho Tutelar da localidade em que Maria reside, Conselho Tutelar, a fim de relatar a situação e solicitar a averiguação e as providências voltadas a cessar a violação dos direitos da criança. Isso está bacana, hein? Informaria Informaria que poderá ser ajuizado o processo de anulação do casamento de Rodrigo e Paula, dado que é a omissão perante as agressões. Nada a ver, né, gente? Está muito fácil aqui, ó, de destacar que é a letra C. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha. Lá no 129, eu quero chegar com vocês, vamos ver. Olha só, 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, né? Encaminhamento de serviço, inclusão de programas, obrigação, lá lá lá, advertência. Isso, inclusive, é o que pode acontecer com eles, né? Com o pai, especialmente, né? Quando a gente vai lá no 136, a gente tem as atribuições do conselho tutelar, né? E aqui está o fundamento de que é o conselho tutelar que a avó e a tia aí devem buscar, ok? Se eu não me engano, lá no 98 também pode ter alguma coisinha, né? Porque aqui, ó, as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei, por ação, omissão, dos pais, do responsável, né? Então, olha aqui. Então, cabe aí medidas de proteção também, certo? Vamos voltar lá. Então, letra C. Mais uma, de 2018, no exame 27 este. Joaquim, adolescente, com 15 anos de idade, sofre repetidas agressões verbais por parte de seu pai, José, pessoa rude, que nunca se conformou com o fato de Joaquim não se identificar com seu sexo biológico. 15 anos de idade, né? Adolescente já. Os atentados verbais chegaram ao ponto de lançar Joaquim em estado de depressão profunda, inclusive sendo essa clinicamente diagnosticada. Constatada a realidade dos fatos acima narrados, assinale a afirmativa correta. Os fatos descritos revelam circunstâncias de mero desajuste de convívio familiar. Olha aqui, né? Menosprezando, vamos assim, colocar a proteção que o ECA dá. Que já dá pra descartar, né? Não despertando relevância criminal ou tutela dos direitos. Não, gente. Então, vamos lá. O juízo competente poderá determinar o afastamento de José da residência em que vive com Joaquim como medida cautelar para evitar o agravamento do dano psicológico do adolescente, podendo, inclusive, fixar pensão alimentícia provisória para suporte de Joaquim. Então, a medida cautelar de afastamento para evitar esse agravamento com pensão. Vimos algo parecido, pelo menos, com isso, hein? O juiz poderá afastar cautelarmente José da moradia comum com Joaquim sem que isso implique juízo definitivo de valor sobre os fatos, razão pela qual não é viável estipulação de alimentos, eis que irreversíveis. Não. A situação não revela motivação legalmente reconhecida como suficiente a determinar o afastamento, recomendado somente o aconselhamento educacional do pai. Não, né, gente? Vamos voltar no 129 que a gente viu há pouco. Olha só. Olha só o que diz o 129. Medidas aos pais. Encaminhamento, inclusão em programa oficial, encaminhamento de tratamento psicológico, encaminhamento de curso, obrigação de matricular, advertência, destituição, suspensão. Determinar medida cautelar, afastamento do agressor. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual, imposto pelos pais ou responsável. A autoridade poderá determinar o afastamento e fixação provisória de alimentos. Qual que é, então, gente? Olha lá a letra B. Então, esta é a correta. A letra B. Está lá no 130. Eu vou fazer uma pausa por aqui e a gente volta no próximo bloco. A letra B. Abertura 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 Obrigado.